Olha, vai mesmo fazer isso? Não fica dando palpite, não. Abaixe a minha temperatura com óxido nitroso, sódio pentotal e o cobertor refrigerado. Eu tenho soro glicosado 5% na geladeira. Quando a minha temperatura chegar a 27 graus, vocês me dão um choque com 200 joules. A corrente elétrica vai parar meu coração. E quando o coração parar, tirem a máscara. Cadê a menos? Você disse que a Raquel vinha. Estéco, fecha a porta. Eu vou retirar 20 ml para a injeção. E quando o eletro mostrar uma linha reta, eu vou estar do outro lado. Aguarde 30 segundos. Mude o cobertor para aquecimento. Eleve-me a temperatura a 32 graus bem devagar. Injete 1 ml de adrenalina e ao completar 1 minuto, John entra com o destrebrilador. E me traz de volta à vida. Com uma lesão cerebral. Mais parecido com um daqueles...